Alô, alô, ao vivo e à cores. E aí, galera, como estão? Como estão? Inscreva-se aqui pra vocês mais um vídeo de loja. Loja do dia 26 de outubro, naquele esquema. Ontem vieram duas skins, né? Baba Yaga e Sufocante. Tem a gameplay no canal, graças ao apoio dos inscritos. E vamos ver se hoje... Ah, voltou em Bala Nosso? Ok. Faz sentido, né? Ele e o gesto embutido dele, Ossada Busical. Top do rolê. Voltou a líder da equipe de Sustos, ok? A zumbi aí. Abóbora de Guloseimas. A mochila. Show. Voltou também a Anteia, que tem aquele estilo de quadrinhos. E a mochila escudo folhaço. Opa! Mano Jean Belastitas mandou... Teve item novo? Ah, tem uma dança nova. Pra lá e pra cá. Vou tocar um banjo? Parece aquele bicho lá das Minas Superpoderosas, né? Aquele urso. Eu acho que era um urso. Top do rolê. Tamo junto, mano Jean. Fortalecendo muito. Morro. E a mochila promessa do conquistador. E a picareta Laminas do Destino. Saiu o som. Canção de caça. Ok. Picareta deles também. E... Promessa da Alvorado Glider. Não só isso, também tem o envelopamento ilustrado. Conjunto completasso aí. Voltou também o rolê do Deb. Felizmente tem Copyright aí, então. Sem som. Last Forever. Também tem Copyright. Já sincronizado aí. Uhum. Destaque os dois. Agora na loja diária. Voltou o Caranguejo Real. E a mochila sexta prática. Mé. A nova dança do banjo aí. Gostei. Interessante essa dança. Musiquinha top. Musiquinha envolvente. Ostentano. Voltou também. Temporada 5. Pijama Peperoni. E a mochila queijástica. Contagiante. Lance da temporada X. E... Chamado para Batalha. Temporada 5. E aqui nas ofertas sociais. Curtiu a mesma coisa, né? Os caça-fantasmas. O caveirão. E as skins de ontem. Show. O que puder, então. Lembrei de apoiar o Vultuner, tá? Estão fortalecendo o nosso projeto aí. Para que a gente possa continuar tendo a conta mais rara do mundo. E é isso aí. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. E bye bye. Tamo junto.